Américo, aproveito a sua presença aqui com a gente, vendo essa cena e você relatando pra gente ainda os sons de bombardeios, eu me lembro no início desse conflito, parece que a gente está vivenciando o mesmo cenário, você contando de bombas caindo, enfim, eu queria que você nos trouxesse, por favor, Américo, um apanhado do seu olhar, qual que é a situação nesse momento, cinco meses após o início da guerra, qual que é a sensação das cidades pelas quais você percorre, o sentimento mesmo da população, porque me parece, né, ouvindo o seu relato daí e de tudo que a gente vem acompanhando, que nada mudou e que a gente está muito distante de um cessar-fogo e de um fim, de fato, dessa guerra. Renan, excelente pergunta e nós estamos muito longe de um cessar-fogo. As informações que estão circulando aqui em Israel dizem que o Hamas teria passado umas últimas exigências para Israel e que estaria caminhando uma proposta inicial para a libertação de 40 reféns que continuam aqui, continuam na faixa de Gaza ali, continuam nas mãos do grupo islâmico Hamas. Eles liberariam 40 desses reféns, em troca, os israelenses liberariam 400 palestinos que estão nas prisões israelenses, talvez até alguns líderes das organizações palestinas, como o Fatah, eventualmente até alguém do Hamas também. Isso levaria a uma trégua de seis semanas. Não está nada garantido, mas é o que se fala muito fortemente aqui em Israel. Agora, indo direto à sua pergunta, o que mudou de fato? Veja, primeiro, a situação em Israel, neste momento, é mais segura, porque as forças de defesa de Israel estão combatendo lá dentro, na faixa de Gaza. Toda a atenção neste momento...